Música Chegou a hora do esporte e está chegando a hora também de vestir a camisa do Doadores Futebol Clube e marcar um golaço. Neste sábado, 3 de fevereiro, a Cultura Rede de Comunicação te convida para fazer parte de um time vencedor e ajudar a reabastecer o estoque do Hemocentro com sua doação de sangue. Na programação vai rolar muito samba porque o estúdio da Rádio Cultura FM vai estar transmitindo os programas Estação Musical, Batidão da Cultura e Clube do Samba ao vivo, com atrações musicais especiais botando todo mundo para dançar. Cola com a gente lá na sede do Hemopa, na Avenida Cezedelo Correia, no bairro da Batista Campos, a partir das 8 da manhã. Doe sangue e ajude a salvar vidas!